Milhares de sírios foram às urnas hoje para eleger o novo presidente. A comunidade internacional disse que a votação no país é uma farsa. A eleição aconteceu apenas nas cidades controladas pelo governo. O presidente Bashar al-Assad e a mulher votaram numa escola de Damasco e foram aplaudidos. Enquanto isso, cidades dominadas por rebeldes foram alvo de bombardeios. Nos últimos 50 anos, o presidente era escolhido por referendo. Com a eleição presidencial controlada, o líder Bashar al-Assad deve se eleger para um terceiro mandato de sete anos. Em visita à Polônia, o presidente americano Barack Obama prometeu um bilhão de dólares para reforçar a segurança no leste europeu. O Congresso americano ainda precisa aprovar a medida. O objetivo é acalmar os aliados preocupados com o conflito na Ucrânia e com o avanço da Rússia e ainda dar suporte à Ucrânia, Georgia e Moldóvia, países que não pertencem à OTAN, Aliança Militar do Ocidente. Na Ucrânia, o dia foi de mais confronto. As tropas enfrentaram separatistas na cidade de Slavyansk pelo segundo dia consecutivo. Dezenas de pessoas ficaram feridas. O governo informou que 181 pessoas morreram desde o início do conflito em abril. Nos Estados Unidos, duas meninas de 12 anos foram presas depois de esfaquear 19 vezes uma colega de escola. Elas participavam de uma festa. As adolescentes contaram que planejavam o ataque há quatro meses para impressionar o líder de um site de terror.